É que calor! Vamos à água? Vamos, mas não quero molhar o cabelo. Tens um elástico. Toma. Este verão não se preocupe com os seus cabelos. Chegou a Organics do O-Keratins, shampoo e condicionador com filtro V, que protege os cabelos das agressões diárias e do verão, oferecendo extra reparação e nutrição. Novo Organics para cabelos agredidos, para que aproveite o verão ao máximo. E os seus cabelos também.